Tô escutando barulho de Ellie, mano É nóis, Marlon, tamo junto, cara Mano, como isso, mano Mano, na realidade eu vim tirar uma foto, tá ligado, mano Eu tava com combustível pra jogar aqui Mano, mas tem muito, tem muito, tem muito Muita gente ali fora, tá ligado Cara, eu podia dar um tiro de alto aqui, né, mano Eu tô com vontade mesmo, tá ligado Mano, eu tô com vontade, tá ligado Ai, Melzinha Corre, Chucky Era você que eu queria, Mel? Era você, Mel? Era você, você traiu os meus sentimentos Eu vim aqui pra doideira, Mel Eu vim aqui pra doideira, Mel Eu sou o Chucky, cara Eu sou o Chucky, eu tô revoltado, entendeu? Eu queria o Rei Paulo, né? O Senhor Governador, entendeu? Ai, o Senhor Governador Não foi eu, não foi eu, Mel Foi o vento, foi o vento Era pra acertar o bagual, Mel Mas eu vi você ali, Mel Estragou, porra, estragou o RP, cara? Que estragou o RP? Eu não achei o Paulo Eita, porra, mano Fudeu Caralho, mano Nossa, mano Caralho, mano O Chucky tem uma revolta com esse pessoal, tá ligado, mano? Vocês tem que entender o Chucky Eita, porra, mano Eita, porra Eita, porra Eita, caralho, véi Onde que esses caras davam, mano? Cê é louco, mano Que que foi isso, cara? Com que esse cara me viu, mano? Que que é isso, véi? Cê é louco, mano O coração acelerou aqui, véi Que susto da porra, mano Ah, mano, não dá pra ganhar desse cara, não Não dá pra ganhar desse exército, não, mano Como, mano? Esses caras pegam eu, mano? Ah, mano Você me lasquei, cara Ah, ali a perninha azul, ó Nossa, mas vocês enxergaram, hein? Ai, eu tô lascado, mano Ah, mano, eu tô lascado, mano Olha quem que é aí, ó Aí Nossa, mano Verifica se a sniper tá com ele Ele mesmo, senhor, ele mesmo Ele mesmo? Aham Vou retirar já pra nossa segurança Ele tá com uma sniper e uma pistola Pode efetuar a prisão nele A tentativa de assassinar até o governador Não, não, não foi, governador Eu te amo, cara Eu te amo, cara Eu amo governador, cara Eu não fiz na maldade, cara Mil meses, audo O que esse bonequinho tá querendo, hein? Não é bom a gente sair daqui Vamos sair daqui Calma, cara Eu tenho informações Eu tenho informações Entendeu? Pode seguir pra onde você Nossa, ele tá na torreta O que é isso, cara? Vamos tirar ele O senhor entra na torreta Eu coloco ele no carro O que é isso, cara? Coisa bugada lá O cara tá morto Mexendo na torreta, cara Entra no piano, bagal Entra na torreta, governador Entra na torreta Eu coloco ele no carro Ele foi me atirar, né, mano? Eu ia meter bala, velho Ah, mano Eu não queria matar ninguém, tá ligado? Eu só queria tirar foto, mano Eu só queria tirar foto, tá ligado, mano? Eu não ia matar, mano Mas só que ele ficou me trazendo Tá ligado, mano? Aí eu falei Ah, mano Eu vou assustar a Mel, mano Aí eu acertei a cabeça dela Ela deve estar muito brava Qual é, Paulo? Qual é, cara? Me dá uma chance, cara Me dá uma chance, doido Não, não me prende, não Eu tenho informações boas Eu tenho informações boas, cara Não me prende, não Não me prende, cara Não me prende Cara, esse check é um lunático, cara O helicóptero tava aqui em cima, tá, patrão? Nossa, mano Como que é isso, cara? Vamos botar lá pra casa branca, cara Finalmente Não, mano Não faz isso, não, mano Pode Pode inventar a prisão, né? Tem que fazer o primeiro socorro, né? Faz o primeiro socorro? Vamos fazer o seguinte Traz ele pra cá, pra dentro Ah, não, mano Ele vai judiar de mim, mano Ele vai judiar de mim Cara, e agora? Ele vai judiar de mim Tirou o cinto dele aqui Tirou o cinto dele aqui Mano, eu tô tremendo, mano Porque eu me assustei demais, tá ligado, galera? Eu tenho a chave do carro do governador Eu me assustei demais Com o Paulo ali metendo bala Não sei quem que atirou, mano Tá ligado? Valeu, Diego Hoje é meu aniversário, pra quem não sabe 34 anos, pessoal Só a beleza, entendeu? Quem é mais bonito, tá ligado? Cadê o Abagual? Ele tá tranquilo, governador Não tem como tirar ele Quem é mais bonito, vou olhar aqui, cara Quem é mais bonito é o Abagual? Rostinho de doze, né, cara? É, a tia aqui Valeu pelo Paulo aí, pessoal Tamo junto Tamo junto A poli Pai, mas como é que ele corre O bichinho Ele é, não tem como a gente ver ele Ele vai por dentro da moita Sei lá Eu ia, eu ia O bichinho tem que ter as perninhas pequenas Mas o bichinho corre rápido, né? É O bagulho é mais bonito Tá onde, doidão? Ô, e hoje eu tô de exército Eu pus a camisa do exército Que eu queria Eu queria Arregaçar com o exército Só que não tem como, né, mano? Eu ia pra você ver, mano O boneco Chucky, tá aqui? Tá aqui, tá aqui Ai, me tira, velho Me tira daqui Me tira daqui, Xing Ling Você é meu amigo, Xing Ling Nós somos amigos, cara Eu sempre gostei de você, Xing Pequeno, mas parece uma caixa d'água, cara Rostinho de quarenta Tá louco? Eu sou mais bonito, cara Eu sou o que, Renan? Tamo junto John, valeu aí, mano É do... Merícia? Ronaldo, FPS Valeu aí, mano Mano, galera, perdeu pelo fogo, cara Aí, gente Tira esse galanteador daí, esse maluco Vai, por favor, Xing Me ajuda, Xing Esse cara é o cara mais psicopata Que é cênero Dá um remédio nele aí, doutor Ah, por aí esse safado É o Gema aí, ele primeiro Não, não é o Gema, não Não é o Gema, não, cara Não, não é o Gema, não, cara É o Gema aí? Não Ah, mano, esse Paulinho é muito externo, cara Que é isso, mano? Pode deixar Ele é muito externo, cara Fazendo tentativa Cê vai temer, viu? Seu safado bisbilhoteiro Preparado pra acabar com a tua raça O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu, cara? Eu não fiz nada, não, cara O que é isso? Cês são loucos, cara? O que que aconteceu? Paule, Paule, Paule Monca de bobagem Ô, Paguau Cê sabe que eu não tenho coragem de fazer nada, né, cara? Meu sonho era tá no exército, entendeu? Mas como o governador não me quis, cara Eu falo assim, vou dar um rolê Calma aí, cara, vamos conversar Tô dispensado, cara Cê não faz nada Obrigado Cê não faz nada Que faça com que a gente confie na sua pessoa Ô, meu amigo Veja bem Ô, governador Quem mais Todas as minhas reações Foi através da sua ação, cara Cê não vem querer falar Pagar de bom samaritano, não Viu, cara? Eu não sou bom samaritano Samaritano é o filme do Prime Video, lá Inclusive Ô, cara, vamos conversar Ô, Bagual Vai virar bole Vai virar bole Aqui o Paulo Ô, Bagual Cê me conhece, né, cara? Eu te conheço Mas você tá aprontando pro governador Não, eu não tava aprontando, cara Sabe o que aconteceu? Eu vim lá no Instacom Assim Tira a melhor foto E ganha o VIP Entendeu, cara? Eu ia tirar uma foto Melhor história Melhor história Não É, melhor história Eu falei assim, ah Vou tirar lá da Casa Blanca Tô sabendo que tá sendo a Casa Blanca Aí você mata uma pessoa Não, não Peraí, cara Não Não fui eu, cara Não fui eu, entendeu? Eu tava Calma aí Calma aí, doutor Calma aí Ô, rei Ô, rei Eu vou falar pra você, viu, cara? E mais uma Não queria falar, não Roubaram o meu cajado, entendeu? Cê sabe do que eu tô falando, né, Bagual? Sumiram com o meu cajado E falaram que eu não tinha direito de estar com o meu cajado Pegaram o meu cajado E sumiu com o meu cajado Entendeu, cara? Ô, cidadão Você furtou o cajado da Península Ibérica dos Reis dos Reis E só foi recuperado Oi, delega Oi Boa Eu tô dando uma Vou dar uma surra aqui no Chuck Tentando invadir a Casa Branca, delegado Pode começar a chorar Não, cara Veja bem Vou conversar Já tá aqui, ó Amarrado igual a égua preia Aí, ó Égua preia Pode chorar É, acho que agora tá tudo ok Já já resolvi aqui o peozinho Vai virar boneca Caralho, mano Eu tenho um RP pra fazer aqui, mano Mas eu vou acabar estragando um RP de outro, tá ligado, mano? Eu vou acabar estragando Porque eu sei que tem gente infiltrada dentro do exército Pode falar pra ficar feio E ele falou que tem as mesmas convicções que eu, entendeu? Não, não, ele é Vira aqui que eu vou dar um tapinha na bunda Que o Paulo vai pegar História inusitada, hein? Calma Oi, Mel, tudo bem? É de beira rola, então Oi, Mel, caramba Qual é, Mel? Eu te gosto Você sabe disso? Tá bravinho, né? Não, eu não tô bravo, não Semana que vem tem filme da Barbie Não fizeram o teu Qual é? Essa aqui é uma Barbie, né? Vou te mostrar aqui Ih, Madinha, aí Mete bala, galera Tem que se garantir, cara E aí, Bagual? Quanto tempo? Cadê o Cebolinha, Bagual? Bagual? Tá, pode deixar Deixa comigo Tá, eu vou prender o Chuck aqui Não, cara Nossa, mano Tô fodido, mano Valeu, delegado Obrigado Meus queridos soldados Você tá em prisão Nesse Zé Bondo aqui pra gente Por gentileza Quer dar uma palmada Na bunda dele, patrão? É uma pena comum mesmo De tentativa E pode de arma Vagabundo Uma palmada? Quer dar uma palmadinha? Deixa ela dar uma palmada nele Ele que quis atirar nela Aí, ó Vai, Melissa Dá uma palmadinha aqui na pole, vai Vem cá Minha bonequinha Vem, bonequinha, vem Não, não faz isso, não Qual é? E vai dar um gritinho Griga, griga Que isso? Ai Doeu, cara Que isso? Que que é isso? Cara, doeu, cara Mas doeu, mas doeu Ai Que que é isso? Que sapadeza Ai Cara, que isso, cara O que vocês estão fazendo aí Vocês estão comendo Ó Chega aqui, chega aqui Vou falar um negócio pra você, viu, cara? Prende essa praga aí, ó Prende essa praga aí Você desconfiou que eu tava com jacaré Mas vou falar pra você Eu nunca tive com jacaré, cara E eu sei quem tá infiltrado lá dentro Eu tô com ninguém Essa é praga ruim, rapaz Entendeu, cara? E eu sei quem tá infiltrado dentro do exército Que me ligou hoje, viu? Ah, é? Pra quem é, então? Não vou falar, não vou Não vou Não vou Não vai falar? Não vai falar? Ó, calma aí É, você tá infiltrado no exército Então você vai falar agora Calma aí, cara Calma aí, cara Calma aí, cara Vai perder lá na poça d'água O que é? Ó, cara Eu só sei que você me ligaram no anônimo, entendeu? Tal quem? Tal quem? Me ligaram no anônimo, entendeu? Tal quem, cara? E falaram assim É, eu não confio Mas ligaram no anônimo Eu não confio no pau Não, eu tô falando, cara Eu posso descobrir quem que é Vai ligar de novo, cara Confia em mim, cara Tá ok? Tá ok? Mentiroso 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 Ele vai jogar uma bomba lá dentro do exército, viu? Tá ok? Tá ok? Toda hora que esse cara sai É, tchê O som vai diminuindo, cara Fica muito bom Vai passar a linha aqui, né? Caralho, mano Eu dei as dicas pra ele, mano Eu sabia quem que era, mano Eu dei uma dica pra ele Mano, eu dei uma dica pra ele Tá ok? Joga uma bomba Bolsonaro, mano Tchê